E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, por favor, deixa o seu like e se inscreve, irmão. Dá essa moral pra nós aí, se inscreve pro YouTube, fio. Tá boicotando nós, mano. Então a gente precisa aqui que você ajude essa mídia independente. Isso mesmo. Que é assim que os caras gostam de falar, né? Essa mídia independente que ajuda a nós, amigo. Que te diverte, né? Que te arranca risadas, que te coloca na realidade. Que te coloca na realidade. Alessandro, vamos falar sobre Tiririca? Tiririca. Ele não tinha falado que não ia mais tentar, que não queria mais ser parlamentar. Mas quando você é afagado... Quando você senta naquela cadeira gostosa, né, Alessandro? Quando você senta e os caras chegam em você e te fazem um bolso assim, ó. É, tem um apagador de bolas ali, você não quer sair mais. Enfim, Alessandro. Tiririca parece que entrou numa batalha judicial, isso é antiga, com uma gravadora do Roberto Carlos, porque quis fazer uma paródia do Roberto Carlos para a campanha eleitoral. E aí tem um desenrolado dessa treta porque parece que ele tá usando aí os baratos do Roberto Carlos. Dizem que o Roberto é bolsonarista, não queria jogar isso na cara. Você entendeu? Depois do parça, joga o parça aí que eu vou mostrar pra vocês direitinho aí. É isso aí. Mas antes, olha, 30 segundinhos, jogo rápido, pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Fala pessoal, dessa vez nós estamos aqui com o nosso queridíssimo doutor Eberson Nascimento. Ele que é neuropsiquiatra, que manja tudo do que acontece aí dentro do seu cérebro. Olha só quantos vídeos ele tem falando sobre esse assunto. E eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no último vídeo dele aqui, ó. Como eu sempre peço, faz um comentário. Você não tem ideia de quanto o seu comentário é importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Opa! Quer saber mais aí sobre o doutor Eberson? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Sim, Alessandro. Vamos lá, eu te mandei o link. Eu te mandei o link aí dessa paródia. Quero que você analise esta paródia de Tiririca. Enquanto você abre aí... E a gravadora não vai encher o saco, não? É uma paródia. Meu anjo, nem parece que é o Roberto Carlos cantando. Sei lá se ele contratou alguém pra cantar. Tiririca é horrível também. Não vai conseguir fazer parecer o Roberto Carlos. Tava bem estranho mesmo. Eu mandei pra você o link aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Peguei essa matéria aqui, Alessandro, na Isto É, e diz o seguinte. Após batalha judicial, Tiririca volta a fazer paródia de Roberto Carlos em horário eleitoral. Você sabe que ele mudou de número. É. Ele mudou de número. E teve aquela treta lá com o filho do Bolsonaro, porque ele queria o número, se eu não me engano, era 22-22, né? Uhum. E aí ele perdeu esse número, fez um escândalo e tal. O do Nicolas é esse número. É mesmo, o do Nicolas levado da breca. Aí o que acontece, agora ele tá com esse número novo e fez essa paródia aí, sei lá, trazendo um pouco da figura do Roberto Carlos e um pouco das polêmicas, né? Dele jogando as flores e tudo mais. Você quer mostrar primeiro pra gente analisar e depois a gente conta essa treta com a gravadora do Roberto Carlos. Vamos analisar todo o talento que o Tiririca acha que tem. Pois é. Vamos ver aqui. Aqui está o do Tiririca. E nem é ele que tá cantando. Tiririca. Brasília é o seu lugar. Tá falando o quê? Você nem sabe o número dele? Cala a boca, bicho. Ô, cara. Cala a boca. Pô, ainda quis imitar ele. Imitando. Uma tretinha, ó. Despeito rei. Claro que o seu número dele é 22. Você entendeu? Aí usou a imagem. Eu queria zoar. Eu queria zoar. Eu queria de verdade. Eu queria de verdade zoar. Mas eu tô vendo tanta propaganda ridícula. Porque assim, o Tiririca pra mim, ele não tá nem do lado direito, ele não tá do lado esquerdo. Ele tá do lado do mano. Ele tá do lado dele. Ele tá do lado dele. O lado dele é o seguinte. Meus eleitores são otários e acabou. Tá ligado? Então eles não têm lado. Eles são otários. Entendeu? Mas tem umas propagandas. Ontem eu compartilhei uma. Não, eu tenho que mostrar isso pra vocês. Ó, enquanto você procura aí essa propaganda, deixa eu te contar então o que que tá rolando com essa treta da gravadora com a paródia. Eles dizem o seguinte, ó. Após uma intensa batalha judicial que durava desde 2014, uma paródia, essa paródia foi com a música O Portão. O comediante, que também é deputado federal, foi condenado inicialmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma multa a M, que fala, né? É. Gravadora do cantor... IMAI? IMAI. É assim que se fala? Mas é que anda pra frente essa gravadora. A gravadora do cantor Roberto Carlos, depois do Supremo Tribunal de... Enfim, ele foi condenado, depois eles reverteram essa decisão, dizendo que não, que tava tudo ok. Na decisão do STJ, afirma que paródias são verdadeiros usos transformativos, transformativos de obra original, resultando, portanto, em uma obra nova, ainda que reverenciando a obra parodiada. A gravadora, que é a IMAI, né? IMAI ainda tentou embargar os casos, mas o STJ determinou na quarta-feira, dia 24, que os candidatos podem parodiar músicas sem pedido prévio. Mas na verdade é uma cópia, você viu que ele põe a roupa, é o jeito de falar... Mas a paródia... Todo trejeito. Não, não, não. Cópia não é. Cópia é se eu pego a música... Mas aí linka diretamente a imagem do Roberto, não? Então, mas a paródia é diferente, a paródia é uma cópia de zoeira, por isso eles autorizam a paródia. Mas pra período eleitoral... É diferente, é diferente da cópia cópia. Mas aí a gente pode usar pra comédia, mas pra período eleitoral... Isso, pra período eleitoral eu já acharia errado. Então, mas aqui eles dizem que tudo bem, que pode usar e sem aviso prévio tá tudo ok. Ô, derrota. O certo é você ver isso e não votar. Pra mim isso daí é o sinônimo, tá ligado? Pra mim isso é o sinônimo do papelzinho jogado na rua, que já tem. Já tem, eu não tô nem zoando, onde eu moro mesmo, outro dia eu mostrei, tirei uma foto, saí do meu prédio, eu peguei um papel, agora eu tô vendo lá na ponte, cheio de papel também. Olha isso aqui, ó. Ah, eu vi essa, meu Deus do céu. Eu vi isso aqui. Meu Deus, eu vi isso. Eu vi isso aqui e falei, mano, vou dormir. Não, assim. Acabou o dia. Eu não sei como é que é com vocês, eu não sei como é que é com vocês, mas comigo, eu sou aquele cara que de noite eu assisto um Gumball com a minha filha, tá ligado? Aí eu tô lá assistindo o Mundo de Gumball lá, de boa, aí ela fala assim, ó, neguinha, vai dormir, que já tá tarde, a gente já assistiu uns dois episódios. Depois eu fico assim, vendo alguma coisa que tá rolando no Twitter e tal, que às vezes pode virar pauta pro outro dia. Até que de repente aparece um vídeo que a gente fala assim, mano, agora chega. Chega, Rodrigo. Chega de internet por hoje. Aqui já foi o fundo do posto. Isso aqui foi o meu chega de internet por hoje. Porque eu ainda falei, ó, chega, boa noite, tá ligado? Olha isso, velho. Não, antes de rodar, tá tudo errado aqui, mano. Essa cena toda está errada. Tá errado esse portão aqui. Tá errado esse papo. Porque eu não acredito que não tinha dinheiro pra fazer um negócio maior que esse. Tá errado a Janaína. Tá errado o tal do Coringa. Coringa reaça. Coringa reaça. Eu pensei que era o carteiro reaça. Eu falei, o que que é esse Coringa reaça? Puta merda, velho. Tudo tá errado aqui. Aí, antes de dar o play, eu já vi tudo isso. Mas aí, olha só. Coringa, este ano de 2022, eu sou candidata ao Senado Federal. Ela tá constrangida. E você atendendo um pedido meu, tem candidato a? A Deputado Federal. Vem comigo, 2855. Conto com vocês. Tamo junto. E agora? Não. Eu fiquei com vergonha. Um pouquinho de vergonha alheia. Vem desse daí. Abraão. Como é que é que escreveu? Nunca certo escreveu o do Abraão. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. O do Abraão também foi foda, velho. Cadê? Cadê? Cadê você, Abraão? Abraão compartilhou o dele. Aqui. Comprou um monte de coisa caríssima durante o Covidão. Nada vai acontecer com eles. Eles foram todos, todos, todos blindados. Blindados. E você sabe o que vai acontecer? Nada. Eu te afirmo nisso porque eu tinha 52 hospitais universitários. Sobe a minha gestão. E comprei tudo por menos da metade do preço. Se você tá cansado de corrupção, vote 3501. E o meu dono é o Abraão. Muito louco. Eu não tô imitando o Enéas? Vai demais. Não. A melhor parte é o muito louco. Se liga, ó. Se liga, o muito louco foi foda. Ó, ó. Abraão. Muito louco. Tem muita gente que é fã do Enéas, né? Só que tem um problema. É isso, Alessandro. É isso. O Enéas fazia isso porque ele só tinha acho que 10 segundos. Não, era muito rápido. Então ele tinha que fazer uma parada que chocava as pessoas, tá ligado? Ele tinha que fazer uma parada que chocava e que o nome... Eu vi ele num vídeo falando isso uma vez. Eu vi ele num vídeo falando isso que ele falou, por que você falava daquele jeito? Porque quando você ia ver o Enéas no normal, tipo assim, no programa livre que levou o Enéas... Um milagre. Que a gente pense, mano, por que o Serginho Groisman levaria o Enéas, tá ligado? Provavelmente pra ridicularizar ele, mas tomava na bunda toda vez. Tá ligado? Então, tipo assim, o Enéas não falava daquele jeito. E uma vez ele falou. Aliás, ele tinha um tom de voz, mas não tão enfático. Ele enfatizava por quê? Porque ele falava assim, mano, eu tenho 10 segundos. Em 10 segundos eu tenho que fazer esse cara no mínimo procurar saber quem eu sou num tempo sem internet. Mas se fosse hoje, o cara, porra, quem é esse Enéas? Quem é esse Enéas? Eu achava tudo. Vai nas minhas redes, como diz o Ciro. Ele manda uma proposta e fala... Quer ouvir mais? Rapaz, tem umas que eu vi que o cara tá lendo. Lendo. Em 2022 você lê? É terrível demais. É feio demais. Tá ligado? Caraca, me ajuda também, mano. Me ajuda. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do cara. Que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nela aí. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o parceiro novo. O canal Despiorou TV. Como a gente faz quando o parceiro é novo? É muito simples. A gente vem aqui, ó. Clique em inscrever. Ativa todas as notificações aqui. Eu peço que você faça o mesmo aí. A proposta do canal aqui é muito simples. São vídeos curtos aqui, ó. Pra você ficar bem informado. Tem vídeos todos os dias. E tem mais, hein? São vídeos com humor aqui. Curtinho que é pra você poder compartilhar as suas redes sociais. Link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal Despiorou? O link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.